Olá, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor de Direito Civil, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal e agora estou então trabalhando já no meu doutorado, doutoramento junto também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema do nosso curso, ele está na área dos novos direitos, que seria a inseminação póstuma e o direito à sucessão, sucessão então esta que é legítima. Antes da gente dar continuidade, apenas para que você possa então estar verificando o que é o tema, o que nós vamos tratar nessa aula, estaremos falando sobre inseminação, o que vem a inseminação? Basicamente e diretamente a introdução do líquido seminal no corpo feminino. Ora, um método de reprodução denominada de assistida, vejam, essa inseminação ela é feita após a morte, por isso o nome pós-morte, então nós vamos trabalhar a questão da filiação nessa situação. E também vamos estar aqui analisando a sucessão, ou seja, os direitos sucessórios que vão então incidir ou não no caso, nessa espécie de reprodução assistida. Vejam que o tema da nossa aula de hoje será a história da filiação, a história da filiação em nível mundial. Nós vamos estudar como a filiação vem sendo tratada no direito mundial, para que depois, futuramente, então possamos analisar o que o Brasil apresenta, inclusive em matéria de reprodução assistida pós-morte, que é o grande tema da aula de hoje. Não poderia dar continuidade sem apresentar os nossos acadêmicos que estão aqui, que vão nos prestigiar hoje com as suas perguntas, com seus questionamentos, que é o Fernando, a Camila e o Adriano. Então agradeço a atenção de vocês, espero que hoje a gente consiga aqui estar debatendo, conversando e, enfim, esclarecendo essa temática que é tão importante e que merece um tratamento pelo ordenamento jurídico. Evidentemente que quaisquer dúvidas que possam surgir em relação a esse tema, eu coloco à disposição o Saber Direito, você deverá enviar, então, um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Então, dessa forma, nós vamos estar respondendo. Atenção, você tem que colocar lá o seu nome, evidente, o nome da aula e o tema e o professor, para que não haja problema na gente identificar aqui e possa estar respondendo para você da melhor maneira possível. Bem, mas vamos àquilo que interessa, que eu acho que nós estamos aqui, é para falar, então, da reprodução assistida, enfim. Olha, para falar sobre reprodução assistida pós-mortem no Brasil, algo muito importante que deve ser feito, que é verificar, então, a filiação. Veja, né, gente, que, na verdade, a reprodução assistida pós-mortem homóloga, ela gera uma nova espécie de filiação no direito brasileiro, gera uma nova espécie de filiação. E, para a gente entender como é que esta filiação funciona, nada mais do que estudar a história do direito, melhor, a história da família, a história da filiação. Então, vejam, eu sempre gosto de tratar e referir para os alunos, assim, quando a gente estuda a filiação, que ela teve, ela passa por um processo evolutivo, que vai ser tanto patrimonial, que vai ser tanto existencial. Só que, advirto, já dê pronto, ao estudar história, não podemos ter um pensamento anacrônico. O que é um pensamento anacrônico? É você julgar aquelas pessoas, naquele dado momento histórico, com as informações que você tem hoje. Isso é anacronismo. Então, nós temos que ter muito cuidado para analisar. Sempre é bom lembrar, eu acho que isso é importantíssimo, que a matéria aqui tratada é tratada com responsabilidade, rigor científico. Não se procura aqui nem fazer um manifesto pró-reprodução assistida pós-mortem, e nem contra. Na verdade, aqui nós estamos a esclarecer. Depois o professor vai, durante a aula, dar a sua opinião pessoal. Mas agora, nós vamos delinear e vamos traçar aquilo que o ordenamento jurídico traz. Veja que, eu sempre quando trato sobre história do direito, eu lembro de um ensinamento do professor Moreira Alves, nos seus livros, que ele vem trazer, então, que, ao se estudar a história, a história está para o direito, assim como os experimentos científicos estão para o químico e para o físico. Diz ele, por exemplo, que no direito, evidentemente, para aprender direito, não necessariamente precisa se fazer um contrato, se praticar um ato ilícito, se deve estudar a história. E, por isso, a importância de estudar a história nesse tema da filiação. Na filiação, nós podemos dizer, como é que a filiação se desenvolveu durante a história da humanidade? Vejam que nós tínhamos épocas em que nós não tínhamos a escrita. Quando nós não tínhamos a escrita, como funcionavam as coisas? Então, estamos falando agora da pré-história. Na pré-história, evidentemente, haviam grupos, uniões de pessoas de sexos diferentes, que acabavam formando. Os grupos de coletores, os grupos de caçadores. Então, essa é a primeira forma, vamos dizer assim, que se apresenta a filiação em nível mundial. Depois, nós tivemos outra forma, que foi o matriarcado. Matriarcado, mater. Vejam, o parentesco que vai ser, o parentesco que vai ser, basicamente, construído, consagrado, a partir da mãe. Ou seja, o parentesco era estabelecido entre mãe, filha e neto. Ou havia? Não havia, portanto, não havia, portanto, nesse caso, parentesco com o pai, naquela época mais antiga. O parentesco também se dava entre os irmãos uterinos. Importante. Isso se dava por quê? A primeira forma, então, vamos dizer assim, que apareceu, foi o matriarcado ou o patriarcado? O matriarcado. Até porque a mulher, ela tinha uma glorificação e ainda tem razão da maternidade. Então, essa foi a primeira forma. Então, matriarcado. Segunda forma, o patriarcado. Pela palavra, já verificamos o pater. Quando surge o patriarcado, aí nós começamos a verificar que a filiação vai se estabelecer de que maneira? Claro, pai e filho. E as mulheres? As mulheres continuavam na família enquanto não casavam. Quando elas saíam, então, e acabavam casando, o que que acontecia? Saíam e iam para a família do esposo. Então, essa é a grande ideia. E, aliás, aqui que se passa? O patriarcado, como estou a falar, quando estamos falando aqui desta linha formada, então, na linha paterna, veja, faz com que surja o instituto do casamento. Então, o casamento é um instituto que já vem desde a pré-história, desde a época primitiva, em que um homem e uma mulher, então, estabeleciam entre si laços e aí formavam, então, uma família. O laço entre pai, mãe e filhos. Claro que nessa situação do patriarcado havia a autoridade do homem, que, na verdade, foi marcada em razão da força, em razão da força que inicialmente surgiu. Pois bem, então, até agora vimos três formas. Primeiro, os grupos, coletores, caçadores. Vimos o matriarcado, a mulher, a filiação se dava em torno da mulher, dos seus filhos e dos irmãos uterinos. E o patriarcado, evidentemente, pai, filhos, enfim, o casamento. Evidente, quando a mulher casava, ela modificava de parentesco. Portanto, nós temos sociedades que eram matrilineares, em que a linha era formada pela mãe, e patrilineares, pelo pai. E a pergunta que eu faço, assim, acho que fica na cabeça de todos é, e como é que aconteceu a evolução? Como é que a evolução se deu? Bem, se nós estudarmos a Antiguidade Clássica, o que é a Antiguidade Clássica? A Antiguidade Clássica são os gregos e os romanos. Os gregos e os romanos. Como é que os gregos e os romanos resolveram essa situação? Aliás, alguém se perguntou por que na faculdade, ou na maioria das faculdades, nós estudamos direito romano e não direito grego? Isso é bastante importante. Os gregos, eles tinham uma característica, eles se voltavam à filosofia, ao estudo da filosofia. Enquanto que os romanos, sim, estudavam, então, estudavam a ciência prática, aplicada, que era, então, o direito. Então, por isso que hoje em dia, nós, em muitas faculdades, nós estudamos ainda o direito romano, em razão disso. Entre gregos e romanos, havia um tratamento quanto a filiação. Se nós estudarmos os gregos, e aí eu dou uma referência para vocês, um autor, Fistel de Coulanges, no seu livro Cidade Antiga, nós vamos verificar que o parentesco entre os gregos, ele se dava em torno do altar. As pessoas ficavam junto ao fogo, ou seja, o culto aos deuses da família. Vejam, não havia uma religião em que se praticasse de forma pública. A religião era doméstica na Grécia, ou seja, o pai, o que ele era na época? Ele era o chefe, ele era o sacerdote, e ele fazia isso. Mas os gregos, interessante, vocês sabiam que os gregos, eles não morriam. Por que os gregos não morriam? Porque eles entendiam que o fato do que nós entendemos que é estar morto, não era morte, era uma mudança de vida. Então, o que acontecia? Eles tinham que continuar, vir a ser alimentados. E quem é que alimentava eles? Os seus herdeiros, seus continuadores. Então, vejam, a filiação, na época, o que ela trazia? A filiação trazia uma transmissão do culto para os gregos, trazia também a transmissão religiosa de uma carga hereditária e vê. E o mundo grego, e o mundo grego, então, nos traz as primeiras regras de direito de filiação. Vejam as primeiras regras de filiação. Sabiam que foi um médico grego, Hipócrates, que, aliás, lhe reputam, lhe reputam, então, ser um dos pais da medicina, já estudava, naquela época, a gestação. E, aliás, ele tem uma regra bem específica. Ele diz, todos os filhos que nascerem do sétimo ao décimo mês, a partir do dia em que um guerreiro contrair o matrimônio, serão chamados por eles do sexo masculino de filhos e os de sexo feminino de filhas. E eles o chamarão de pai. Vejam, uma regra de Hipócrates. Estamos falando, enfim, da antiguidade clássica. Outra coisa bastante interessante. Nos meus estudos, eu pude verificar que foi aí que nasceu, entre gregos, que nasceu a ideia da adoção. Por quê? Concordam comigo, se o grego, ele continua vivendo após a morte, ele precisa ser alimentado. Se ele é impotente ou estéreo, o que acontece? Ele tem que ter alguém para fazer isso. Então, lá surge a ideia da adoção, para que essas pessoas que não teriam condições de terem prole, não ficassem passando a fome eterna. Vejam que interessante. E, claro, que na Grécia, a filiação se dava, enfim, em razão da cidadania grega. Interessante isso. A própria cidadania grega era estabelecida. Cidadania e filiação andavam juntos. Isso a gente encontra um pequeno livro da Constituição dos Atenienses que vai tratar sobre isso. Falamos da Grécia e não poderíamos deixar de falar de Roma. Ora, a Roma, com certeza, tratou de forma bastante prática e direta acerca desse tema. Nós podemos dividir o direito romano em direito pré-clássico, clássico e pós-clássico. Isso é importante. Esse estudo, ele é fundamental para entendê-los. O direito romano se divide em pré-clássico, clássico e pós-clássico. Mas qual é a ideia do direito romano? A primeira ideia de família do direito romano decorria do quê? Que o pai, ele era o chefe político, o juiz e o sacerdote. E ele podia até mandar matar o seu filho, caso entendesse, além de poder vender também. Então, vejam que, na verdade, aqui nós estabelecemos, então, a força que o pater-família tem. Por que que dizemos que a família tinha poder político? Porque não havia interferência do Estado nas relações da família. Família era resolvida pelo pater, o pater resolvia. Isso se dava de que forma? Interessante. O parentesco, em Roma, se estabelecia pela agnação. O que é agnação? Todos aqueles que cultuavam os deuses do lar do pater-família eram considerados parentes. Isso, na verdade, era o parentesco agnatício, que contrapõe um outro tipo de parentesco, que é o cognatício. O que é o parentesco cognatício? Aquele em que o sangue vai predominar. Então, vejam, lá no direito pré-clássico, no direito romano, no direito romano antes da época clássica, nós vamos verificar o quê? Que o parentesco, portanto, era patrilinear, pois se estabelecia, se estabelecia, então, com o pater-família, era transmitido de homem para homem, e o culto é que acabava, então, classificando quem era, qualificando quem era parente. Importante. Vamos passar agora para o direito clássico, Romano. No direito clássico, as coisas mudam. Por quê? Começa a ver uma prevalência, sim, da cognação. Aliás, o que hoje, no direito brasileiro, se apresenta. O que vem a ser a cognação? Cognação, ou parentesco cognatício, é aquele estabelecido efetivamente pelos laços de sangue. E também havia os laços de adoção, que também já na época se aplicava. Então, os filhos eram, aqui começa a classificação dos filhos. Os filhos eram classificados em legítimos, aqueles que eram havidos na constância do casamento, e os denominados vulgo quest, ou seriam, basicamente, os ilegítimos, decorrente de uniões de fato. Uniões de fato, que hoje a gente verificaria, seria uma união de fato, hoje temos a união estável. Então, quer dizer, o casamento seria a forma que faria com que o romano, o filho romano, fosse reconhecido como filho. E haveria também aquele casamento que, aquela união que não era o casamento, e, portanto, na época, não gerava filiação. Então, essa primeira classificação entre legítimos e ilegítimos, quem foi que observou? Foram os romanos, que acabaram trazendo, então, como diferencial o casamento. Eles depois acabaram também admitindo a questão da legitimação por consequente casamento, que eram aquelas pessoas que estavam unidas de fato, e casavam. E, portanto, os filhos passavam a ser também legítimos. Importante salientar que houve uma fase no direito romano em que Constantino, aqui já no século IV d.C., que é o imperador romano, ele acaba, portanto, trazendo a Igreja de Roma como uma religião admitida e, portanto, passa a haver uma concepção cristã da família. Então, quer dizer, a família passa a ter este conceito cristão, ou seja, essa sacramentalidade. Foi um momento muito importante. Por quê? Porque naquela época, antigamente, como nós estávamos falando no direito pré-clássico romano, o pai tinha poder de vida e morte sobre o filho. Nesse momento, com a intervenção da Igreja, há uma humanização. Que tipo de humanização? Os filhos não podem mais ser mortos pelo pai, em razão disso, e mais, a mulher é elevada. Por quê? Porque entre gregos, veja, entre gregos e romanos, o que importava era o pater, era o pai. O que importava era o pater, o que importava era o pai. E com o advento, então, desta colaboração da Igreja de Roma, minimiza isso. Então, a mulher, ela começa a ser mais respeitada, como os autores dizem, a um exercício maior do amor e do respeito. E com o Justiniano, já no direito pós-clássico, o que acontece? Justiniano, então, acaba, através da sua novela 118, consagrar o princípio da cognação, ou seja, vence a cognação sobre a agnação. Então, o parentesco, ele passa a ser sanguíneo. Vejam que, de onde vêm as coisas, né? De onde veio a adoção, de onde veio, na verdade, o nosso parentesco sanguíneo? Tudo há um porquê. As coisas não estão ali porque estão. Isso é importante. Todo o processo legislativo, ele decorre de um íter histórico. Por isso, devemos estudar a história. Indo mais adiante, e os bárbaros? Aliás, esse é um tema que eu gosto bastante, falar dos bárbaros. Eu sempre digo, né? Os bárbaros que não são bárbaros, ou que não foram bárbaros. Porque os bárbaros, que eram os germânicos, por que eles eram considerados bárbaros? Eles eram considerados bárbaros tão somente porque não falavam latim. Existem relatos históricos, né? Gaitão Berri, há um livro que trata sobre isso, que ele vai dizer, assim, de uma maneira bem exemplar, que os germânicos tratavam melhor, reputavam, davam tratamento melhor às suas esposas, gostavam de poesia, né? E acabavam, então, sendo mais próximos dos seus filhos. Aliás, um estudo, assim, paralelo a isso, a comunhão de bens, o estudo sobre o regime de comunhão de bens, foi um estudo feito em cima do conhecimento dos germânicos, dos denominados bárbaros. Vejam que o que é interessante falar aqui é que os germânicos, eles não tinham, quando eles invadiam, porque qual foi, na verdade, o comportamento que os germânicos tiveram com os romanos? Germânicos e romanos se relacionavam, né? De que forma? Ou eram aliados ou eram litigantes, porque nós tivemos as invasões, né? Mas o interessante disso tudo é que lá pelas tantas, romanos e germânicos conversavam entre si, conseguiam estabelecer. Tanto é que vários chefes germânicos queriam ser chefes de legiões romanas e eles conversavam entre si. Nesta época, gente, aqui está o auge do direito internacional privado. Foi quando se começou a trabalhar o direito internacional entre pessoas, entre germânicos, entre romanos, quer dizer, e também, né, toda esta situação, o que que nós vamos, como é que nós vamos regular isso? Ele é, né, um germânico, será que ele tem que obedecer as regras romanas? Enfim, ele é romano, mas ele lidou com o germânico. Então, tudo isso, os professores de direito internacional privado gostam dessa parte em razão disso. Bom, e o que que os germânicos nos trouxeram, então? Eles também tinham uma espécie de proteção, que era um múndio, eles tinham uma paridade com a esposa, uma paridade, tanto é que o parentesco germânico era bilateral. O que quer dizer isso? Tinha parentesco tanto por parte do homem, como tinha parentesco por parte da mulher. Então, vejam, bem interessante, e claro que aqui eles eram categóricos. Os filhos havidos fora do casamento não estabeleciam filiação. Bem, aqui é importante a gente falar um pouco agora sobre o direito feudal. E no feudalismo, como é que as relações de filiação se estabeleceram? Vejam, evidentemente que no feudalismo havia uma característica muito patrimonializada. Por quê? O que que era de importante no feudalismo? Era importante a terra. Então, ser filho significa ser, improvável herder, ser dono da terra. Então, ali houve uma forte patrimonialização. E fica uma pergunta, fica uma pergunta para os nossos alunos aqui. Será que hoje isso justifica? É uma pergunta que, por isso que temos que estudar a história. Então, na época era importante. Por quê? Porque havia o feudo. E o que que era o feudo, na verdade? O feudo, na verdade, era uma organização que tinha toda uma ideia de proteção. Havia uma proteção militar também em torno do feudo, para que ele não viesse a ser invadido. E o fato de eu acabar privilegiando muita gente como filho fazia com que esse feudo se esfacelasse. E aí, o que que aparece quando a gente fala aqui de direito de filiação? A primogenitura e a masculinidade. Então, o primogênito masculino é aquele que vai ter o privilégio em razão de outros, dos outros. Será que é isso que acontece no direito brasileiro hoje? Não, né? Evidentemente que não. Nós vamos estar estudando. A importância da cristianização aqui, do cristianismo, foi que nos feudos não se matavam mais os filhos. Não se matavam mais os filhos. O senhor feudal, ele não tinha o mesmo poder que lá no direito pré-clássico, antes do direito clássico romano, se tinha. Por quê? Em razão da presença de todo o ideário cristão, o ideário de solidariedade, de fraternidade. Isso é bastante importante. Outra situação aqui é que também se admitia lá a legitimação posterior do casamento. Lembra que eu falei para vocês que era possível uniões, através do casamento, posterior casamento, legitimarem a filiação. E aqui nós viemos falar agora um pouco do direito canônico. Olha, falar do direito canônico é um importante capítulo da história do direito. É inegável a contribuição da Igreja de Roma para o direito canônico, em especial no direito de família. Porque o direito canônico, o que ele fez? Ele retoma todo o direito romano que estava mitigado, levanta e trata acerca de todas as nulidades e vai acabar tratando também sobre o instituto da filiação. Importante. Para os filhos havidos no casamento, perante o direito canônico, todos são tratados de forma igualitária. Mantém-se a diferença, que já estava desde Roma, como nós estudamos, entre legítimos e ilegítimos. E, na verdade, a Igreja acaba sendo um ponto de encontro, entre todos esses povos, laços entre esses povos, que acabavam encontrando lá, uma linguagem única. Aliás, ainda hoje, mantém-se a diferença no Código Canônico de 1983 entre legítimos e ilegítimos, mas, na verdade, os efeitos praticamente não existem. O tratamento é praticamente igualitário, a teor de um doutrinador canonista, Júlio César Caparelli. Então, este, o direito canônico. E o direito francês? O direito francês, indo na ótica da filiação, aqui nós vamos falar um pouco também sobre o primeiro código da história da codificação, que foi o código de Napoleão, exatamente, o código de Napoleão. Esse código que vai, então, começar a era chamada de Era da Codificação. Vejam que o que, na verdade, no direito francês se estabelece? Primeiramente, a laicização do casamento, ou seja, tornar o casamento não mais um sacramento, como o direito canônico fazia, mas torná-lo, então, laico. Evidentemente que permaneceu, e ainda permanece até hoje, inclusive na nossa legislação, o reconhecimento que dá efeito civis ao casamento religioso, mas vejam que continua a permanecer, evidente, o casamento havido de forma religiosa e também laico. Em 1787, permite-se, então, o casamento na França perante oficiais laicos. Então, assim, seriam aqueles que não teriam o caráter sacramental. Olha só, quem lembra um fato importante, acho que isso aqui é bem importante na França, a Revolução Francesa. E aqui a gente vai fazer um diálogo, assim, entre o que é a Revolução Francesa e o que o próprio Napoleão acabava tratando sobre essa situação. Primeiramente, é importante fazer duas, fazer duas, dois momentos, duas etapas. Uma coisa é a Revolução Francesa e o ideal dos revolucionários franceses. Outra coisa é a opinião. de Napoleão Bonaparte. Isso aqui é muito importante. Há uma diferença, assim, de opinião entre esses dois momentos. Por quê? Porque, na verdade, egalité, liberté, fraternité. Igualdade, liberdade é fraternidade. Então, se é igualdade, fraternidade, igualdade, liberdade, fraternidade, o que acontece? Os revolucionários fazem toda uma legislação de igualdade plena entre filhos. Os filhos são plenamente iguais. Então, não cabe mais chamar a pessoa de, o que na época se chamava de bastardo. Então, é irreal chamar alguém de bastardo. Por quê? Porque, se todos os filhos são iguais, todos devem ser tratados de forma igualitária. Então, a Revolução Francesa acabou trazendo regras como, essas regras do revolucionário, não as regras de Napoleão. As regras do revolucionário. Permitir o divórcio, implementar igualdade entre os filhos, desde que não sejam adulterinos. O que quer dizer isso? Somente aquele bastardo que não fosse decorrente de adultério. Então, por exemplo, poderia o pai ter um filho antes do casamento, compreende? E não ter cometido um adultério. Aí, nessa sistemática, ele também poderia ser reconhecido. Seria um filho natural que vai acabar sendo reconhecido. Então, há toda uma legislação, então, na época, pró-igualdade. Pró-igualdade. Até, inclusive, no sentido de alcançar, como eu acabei de dizer, ao bastardo, aquele que está fora do casamento, mas que não decorrente, neste caso, de adultério. Poderia ser um filho antes, havido antes do casamento. Só que Napoleão Bonaparte, o que ele faz? Corta. Napoleão Bonaparte corta esta ideia de igualdade. Em que sentido? Ele chega e diz o seguinte. Primeiro, ele designa quatro advogados para fazer isso. Quatro advogados. De quem é que nós estamos falando agora, gente? Do primeiro código, do primeiro código da era da codificação. Existiam outros códigos? Claro que existiam. Quem lembra? O Justiniano tinha feito um código. Não é? O Justiniano tinha feito um código. Napoleão, o que ele quis fazer? Se aproximar da grandiosidade de Justiniano. É isso que Napoleão quis fazer. E o que ele faz? Ele nomeia uma equipe de advogados, chefiado por Portales, que vai, então, começar a trabalhar nesse código. E a primeira coisa que ele faz é fundar toda a sociedade francesa em cima do casamento. Por que o casamento? Porque ele entendia, ele manifestou, que o casamento era a forma de proteção da família e a assembleia das famílias é que formava a sociedade. E aí, o que ele fez? Ele fala as duas frases célebres dele. Primeiro, que a família é uma petite patrie. Uma pequena pátria. A família é uma pequena pátria. E por ser uma pequena pátria, deve ser respeitada. E ainda, ele diz, ou seja, o Estado não precisa dos bastardos. Então, ele vai lá e faz uma diferenciação, ele estabelece diferenciações entre filhos naturais reconhecidos, que aí ele não abriga os adulterinos e dá uma pequena parte, uma reduzida parte na sucessão e proíbe o reconhecimento dos adulterinos. Ele vai lá e proíbe os adulterinos. Então, isso que ele acaba fazendo, estabelecendo uma regra de filiação, que já é clássica, que é que o filho, concebido durante o casamento, tem por pai ou marido. Então, ele acaba indo para a parte clássica disso. Claro, o que acontece? Nessa época, começam as grandes manifestações. Quais são as grandes manifestações? Existe toda uma teoria, e tenho certeza que essa teoria deve ser levada em conta ao analisar toda esta situação, toda esta situação da filiação, que é a teoria do infam mártir. O que é isso? O filho, a criança mártir. Porque, na verdade, todas essas diferenças que acabam trazendo são feitas pelo pai, na verdade. E quem é que recebe toda a carga negativa? O filho. Então, se começa a tratar sobre isso. Inclusive, grandes literatos da época, como, na verdade, Vitor Hugo, acaba trazendo toda uma sistematização nas suas obras sobre a temática do infante mártir, do filho mártir. E aí, portanto, começa a haver na França toda uma legislação entre 1907 e 1913 no sentido da igualdade, da igualdade entre os filhos. Essa, na verdade, vai ser a temática que vai se estabelecer. Primeiro, então, na França, vejam, primeiro, na França, nós temos uma legislação por parte dos revolucionários no sentido de estabelecer uma absoluta igualdade. Posteriormente, Napoleão Bonaparte, então, vem e acaba restringindo os direitos de adulterinos, enfim. E com o tempo, com o passar do tempo, essa legislação vai ser amenizando em razão da ideia do infante mártir. Então, essa, na verdade, tanto é que, em 1972, uma lei francesa, então, decreta a igualdade entre filhos legítimos e legítimos nesse sentido. Após a análise, então, da Grécia, de Roma, nós analisamos aqui também todos os períodos romanos, depois disso, analisamos a questão Bárbara, analisamos também, há pouco, a questão francesa, vejam, nós vamos trabalhar agora com a ideia do direito português, o direito português. Gente, é uma riqueza, é uma grande riqueza para nós ter participado de toda essa história do direito português. Por quê? Porque Portugal, sem dúvida, é um país, aliás, um dos primeiros países a ter um Estado lá de 1143. Olha a história que isso traz, né? Vejam que a Universidade de Coimbra, as Arcadas, enfim, toda aquela história que vai trazer Coimbra, tudo isso vai repercutir no Brasil, com certeza. Tanto é que os primeiros solicitadores ou bachareis em direito que havia no Brasil eram todos, sem dúvida, não é que se dissesse, ah, eu sou bacharel em direito. Então você é bacharel pela Universidade de Coimbra. O direito, ele vai passar pelo Brasil, ele vai chegar no Brasil todo por esta veia do direito português. Primeiramente, em razão de uma curiosidade, que nós, aqui no Brasil, claro, por nós sermos uma colônia, as ordenações reinícolas, as ordenações do reino, as afonsinas, manuelinas e filipinas vieram para nós. É a nossa tradição a nossa herança jurídica. Então nós recebemos essa legislação toda e aqui no Brasil, em específico, as ordenações filipinas, que por último foram aplicadas. Mas vejam, o que trazia as ordenações filipinas? Trazia diferença entre filhos legítimos e ilegítimos. Então também Portugal trazia essa situação. Havia uma situação bem curiosa em matéria de filhos legítimos e ilegítimos. Por quê? Porque no Brasil existiam os nobres e o peão. O nobre e o peão. Nós podemos dizer então que as pessoas eram classificadas perante a legislação em matéria de sessão entre pais que eram nobres, portanto tinham títulos nobiliárquicos, e peão. Quem era o peão? Peão era aquele que não era nobre. Cada um tinha um tratamento diferente. O nobre, gente, olha só, olha que interessante. O nobre, havia diferença entre filhos legítimos e ilegítimos. Ok. Só que o ilegítimo não tinha direito à herança. Por que isso? Porque o nobre é que tem patrimônio. Então eu não podia reconhecer para um filho legítimo o direito à herança. Agora, para o peão, o peão é filho. O peão, para o peão, esse filho ilegítimo, ele vai ter direito sucessório. Só pelas poucas coisas, poucas posses que o peão tem, ele transmitirá. Então isso é uma regra bastante interessante que marcadamente, que marcadamente demonstra que o direito, principalmente o direito sucessório, ele teve durante a história um caráter patrimonialista. Muitos dizem assim que o direito de família é marcadamente pelo afeto, marcadamente pelas relações e o direito de família e o direito sucessório, o direito patrimonialista. Será isso? Será que hoje isso se sustenta? Será que no ordenamento jurídico atual se sustenta? Ou será que nós estamos com ranços do passado que nós temos que nos questionar? Eis aí a importância do estudo da história. Eis a importância do estudo da história. Porque senão fica assim. É porque é. Mas por que essa regra diz isso? Ora, porque é. Porque é não, tem um objetivo. Na época teve um fundamento. Será que é o mesmo? Será que se mantém esse fundamento? Isso é importante. Então nós tivemos em Portugal tanto o código SEABRA, que foi de 1867, aliás, um código português, que olha só, gente, interessante isso, bastante interessante isso. Lembram que antes do código SEABRA, antes da codificação portuguesa, o que se aplicava em Portugal? As ordenações de Dom Felipe, as ordenações filipinas. Perguntando para vocês, o que se aplicava no Brasil? Bom, as ordenações filipinas. Então, Brasil e Portugal utilizavam essas mesmas ordenações. Era o reino de Portugal, Brasil e Algarve, então tudo é a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Lá, em Portugal, vem o código civil português, em 1867. O que acontece no Brasil? Nós não temos código ainda, então nós aplicamos uma legislação revogada em Portugal de 1867 até 1916. Só em 1916 que vem o nosso novo código, e em 1917 ele inicia a ter a sua vigência. Vejam que interessante isso, né? Então, tal a força que o direito português. E claro que o primeiro código, o código SEABRA, ele acaba fazendo essa distinção entre filhos legítimos e legítimos e mais, proíbe, e vai proibir em matéria de filhos e legítimos que mais uma vez os adulterinos, que é aqueles decorrentes de adultério, ou incestuosos, que é na verdade uma, o incestuoso é uma qualificação para aqueles, para aquela filiação que vai decorrer de parentesco. Então, há um parente, por exemplo, que acaba tendo um relacionamento com outro e acaba nascendo uma criança, a partir daí seria considerado, então, na época, um filho incestuoso. E proibia a investigação de paternidade ilegítima. Proibia. Era proibido no Rio de Portugal uma investigação de paternidade. Então, o filho não tinha, como tem hoje, o direito a buscar uma ação de investigação de paternidade. Não lhe era permitido se ele era um filho ilegítimo, no caso. A não ser em algumas hipóteses. Primeiro, o pai reconhecendo a paternidade, que seria uma manifestação por escrito, nesse sentido. Posse ou estado, que seria, no caso, quando o pai acaba convivendo com o filho, então, é um filho ilegítimo, mas o pai acaba convivendo com esse filho. Então, ele poderia ajuizar uma ação de investigação. Ou ainda, quando for por estupro violento ou rápido. Seriam essas hipóteses. Claro que, o que nós vamos ter aqui? Em Portugal, nós temos ainda o Código Civil de 1966. Hoje, não tem mais vigor, não está em vigor lá o de 1867. Mas, o de 1966. O Código Civil de 1966, quando do seu advento, quando do seu advento, ele traz, de forma bastante marcada, a diferença entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Ocorre que lá, assim como aconteceu aqui no Brasil, há uma grande força de constitucionalização. E aí, em 1976, com a Constituição da República Portuguesa, vejam, com a Constituição da República Portuguesa, vai haver uma modificação, um tratamento mais igualitário entre os filhos. Em 1977, há uma grande, então, reforma no sentido da igualdade. Nesse sentido, é que se vê que, com o advento da Constituição Portuguesa, com o novo Código Civil Português e com as alterações da reforma, há, em solo português, também uma igualdade entre os filhos. Logo, o que nós podemos analisar deste ítero histórico? Vejam, esse ítero histórico, ele é fundamental para a compreensão. Se nós formos ver a história da filiação, nós verificamos que, talvez, haja um movimento que tem que ser sopesado de forma bastante fundamental nesse estudo. Não se pode falar aqui em filiação sem conhecer todo esse caminho histórico, toda essa construção histórica que surgiu. Vejam, falamos lá da pré-história, Grécia e Roma. Pergunto para vocês, em Grécia e Roma havia igualdade? Olha, havia um tratamento igualitário como hoje? Havia, também, quando falamos aí de, na época medieval, quando falamos da França, o mesmo tratamento que hoje se verifica no direito brasileiro. Bem, esta história em nível mundial é que vai nos auxiliar a interpretar aquilo que o direito brasileiro de hoje vai acabar tratando. É claro que não vamos antecipar o tema, mas vai ser nesse sentido. Mas, então, vamos passar agora para as dúvidas que os nossos alunos, então, que nossos acadêmicos estão, trouxeram ou tiveram durante as nossas aulas. Vamos lá. Professor, qual a importância do direito canônico para a filiação? Bem, eu vejo essa pergunta, ela é fundamental. Há que se ter, nesse sentido, um rigor acadêmico, um rigor técnico, isso que eu procurei, então, fazer durante as minhas pesquisas. E eu verifiquei que há o direito canônico e a Igreja de Roma, em relação, por exemplo, a Graciano, que foi um monge que acabou estudando profundamente o direito romano, foi fundamental. Eu sempre lembro, assim, de uma observação do meu orientador de tese, o professor Carlos Silveira Noronha, que acaba referindo que o código canônico, o direito canônico, ele é, sim, hoje em dia, a importância, ele reflete toda a importância na teoria das nulidades. A teoria das nulidades no direito brasileiro todo, decorre desse estudo que o direito canônico acabou fazendo. Então, vejam, nesse sentido, ele é muito importante, em revigorar, em revigorar, em dar vigor a este direito, na verdade, romano. e outra situação que, sem dúvida, isso eu falo com fundamento em Diogo Campos, eu falo com fundamento em grandes doutrinadores de direito português, que referiram de forma categórica que foi o direito canônico, que foi a Igreja de Roma, que acabou buscando dar solidariedade e fraternidade à família, porque, na verdade, havia, tanto na Grécia como havia na Roma, sem a participação, vamos dizer assim, da Igreja de Roma, uma busca, um tratamento muito mais acentuado no sentido de o pater-família poder matar, o tratamento entre os filhos e também, principalmente, a dignidade que se estabeleceu entre homem e mulher. Então, uma busca por estabelecer, coisa que não havia na Grécia, em Roma. Então, basicamente, o direito canônico, ele vai estabelecer de que forma? Ele vai criar a teoria das nulidades, fazer todo o trabalho forte que teve que ser feito para ressuscitar, ressurgir esse direito romano e mais, ele vai contribuir, então, nesse sentido da maior humanização, do amor e do afeto entre as relações entre os filhos avidos. Professor, qual a colaboração do direito português nesta matéria? Olha, o direito português, sem dúvida, é um direito que acabou trazendo toda essa veia. Na verdade, nós somos, podemos dizer assim, nós herdamos. O tema aqui é sucessão, né? Nós podemos dizer que somos sucessores do direito português. Principalmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, vocês aí, acadêmicos, profissionais que estão assistindo, pesquisadores, gostaria de trazer duas ideias para vocês. Primeiro, a história é muito importante. Todo trabalho que tiver rigor técnico, uma monografia de conclusão de curso, uma monografia de especialização, uma dissertação, uma tese de doutorado, todas elas passam pela história do direito. E estudar direito português é encontrar lá os grandes fundamentos. Então, vejam que esse é o primeiro momento. E principalmente porque os portugueses, eles estudam e estudaram muito o direito alemão. Então, quer dizer, nós recebemos pela mão do direito português toda uma história, conceitos. Então, o direito português, ele é fundamental. E evidente que ele também manifestou todo esse íter histórico da filiação. Que natural. Essa situação de filhos legítimos e legítimos, vejam que não decorre de uma implicância de alguém. Não. Isso decorre de um processo histórico que vem ser atenuando até chegarmos ao direito brasileiro, ao direito moderno, atualização. Então, vejam, isso é que, na verdade, nós podemos, então, trazer quanto ao direito português. Lembrem que os estudos de direito comparado também são fundamentais. Ao fazer um estudo sobre qualquer matéria, como é bom a gente dar uma olhada no que os outros países estão tratando. A gente não pode, o acadêmico de direito, ele não pode ficar fechado à legislação interna. Ele deve buscar as legislações dos outros países para entender. Olha, isso é bastante interessante. por que é bastante interessante? Porque sempre diz assim, professor, mas você pegar uma legislação de outro país e transplantar para cá, você pode trazer, com certeza, você pode trazer algo assim que não vá se adaptar às normas do Brasil. Eu digo, evidente, o direito comparado, ele não serve para que nós imitamos, imitemos, no caso, um outro ordenamento. não, evidentemente que não, mas talvez o nosso vizinho, talvez um país mais velho, os países idosos, os países que já têm uma cultura jurídica já há muito tempo, tenham uma solução melhor que a nossa. E aí nós temos que, guardadas as proporções, transplantar esse direito para o Brasil. Ideias que vêm de lá para o Brasil. Isso é muito importante. Essa harmonização deve ser verificada. em outros países tem coisas muito boas, tem coisas que para nós aqui não dá certo. Mas esse olhar, esse observar tem que existir. E, aliás, isso eu comento com vocês, o bom trabalho de conclusão, o bom trabalho, uma dissertação, o trabalho de doutorado, ele passa pelo íter inafastável da história do direito e do direito comparado. Quem não estuda direito comparado e história para escrever uma dissertação, para escrever um doutorado ou ainda para escrever a monografia de curso deve buscar. Eu sempre digo aos alunos, os alunos reclamam, ah, professor, mas direito comparado, gente, direito comparado, direito português, direito comparado. O que nós falamos? Português. Existem formas de traduções que podem ser buscadas, existem cursos e o acadêmico e o profissional ele tem que buscar isso. Por exemplo, o acadêmico que não prepara, ele tem que ir se preparando já em estudar uma língua estrangeira. se ele quiser almejar um mestrado, ele vai ter que fazer uma proficiência. Então, isso é importante. Então, dentro desse íter todo que eu comentei, a importância do direito português. Como Napoleão tratou acerca desse tema em seu código? Bem, esse tema, falar sobre o código napoleônico, um professor de direito privado que gosta de história, é uma verdadeira alegria. Porque, na verdade, ao tratar do código de Napoleão, nós vamos identificar o primeiro código. Aliás, há o primeiro código da era da codificação. Eu queria dizer para vocês o seguinte, vocês sabiam que os franceses mantêm o mesmo código desde aquela época? É a mesma lei. Claro que não é a mesma, não são os mesmos artigos, mas é a mesma lei. Eles vêm editando e modificando. E eu entendo que eles jamais vão mudar o código de Napoleão. Por quê? Porque é uma alegria para eles terem o primeiro código da era da codificação. Então, qual foi a importância de Napoleão nesse sentido? Napoleão, então, ele vem buscar, vejam, dentro dessa temática, ele vem buscar mais uma vez, ao tratar do direito, especificar situações em que se pode e que não se pode, então, haver reconhecimento de filiação. Então, quem estuda essa parte do direito deve conhecer todo esse tratamento de Napoleão. E Napoleão, ele teve esse grande mérito de ter organizado uma equipe de advogados que teve a possibilidade, então, de organizar um código que, aliás, saibam vocês, muitos artigos do código de Napoleão, se nós fizermos uma comparação com o código francês e o nosso código civil brasileiro, guardam semelhanças, similitudes. Então, vejam, essa é a grande importância que o direito francês vem ter no Brasil. Sem falar, evidentemente, de toda a cultura francesa que também acaba nos chegando e eles acabaram tratando, evidentemente, também sobre esse tema objeto da nossa aula de hoje, do nosso curso, que é, então, a inseminação póstuma e o direito à sucessão. Bem, então, basicamente, nós vamos agora tomar, assim, os principais pontos que verificamos em sala de aula, aqui no nosso programa. Vejam que, primeiro deles, primeira coisa que foi bastante tratada aqui, fazer um estudo histórico desta evolução do direito de filiação, da filiação. Então, nós podemos verificar aqui, primeiro, que a filiação nos povos primitivos estabeleceu-se primeiro com a mãe, matriarcado, e depois com o pai, patriarcado. Claro que havia inicialmente aquela união dos grupos, como eu comentei com vocês, coletores e caçadores, que no íter histórico prevaleceu o patriarcado, tanto na Grécia como em Roma. Então, houve esse prevalecimento do patriarcado. Nós estudamos também, a partir desta ideia romana, que nós tivemos, sim, uma colaboração dos denominados germânicos. Também aqui, nós estudamos as legislações tanto aqui da França, vamos falar da França, que na França teve toda essa evolução, e também, por último, de Portugal. Portugal, algo bastante importante, aconteceu, no sentido de também lá haver este caminho evolutivo. Nós podemos dizer, a grande curiosidade que fica, que eu sempre gosto de ressaltar para os nossos alunos, é que, quando tratamos do direito português, devemos lembrar que, em solo brasileiro, aplicou-se direito português lá, de 1867 a 1916, ordenações que estavam já revogadas no reino de Portugal. Bastante interessante essa temática. Estamos chegando ao final desta aula, e lembramos a todos que, quem tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, alguma observação, poderá enviar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Onde nós vamos poder, então, trocar essas ideias decorrentes da aula de hoje. Lembro a vocês também que vocês poderão ter acesso a esse programa no www.tvjustiça, não colocamos a cedilha no caso, .jus.br. Eu convido a vocês, então, que continuem aqui assistindo o nosso programa, os nossos programas, e na aula que vem, então, nós vamos estar falando sobre a filiação no direito brasileiro. Até mais, aguardamos vocês. Até mais.